Números em inglês Eu vou ensinar apenas De um Até Novecentos e noventa e nove Mil Novecentos e noventa e nove Quase um milhão Let's go Let's start Na aula de hoje Nós vamos aprender De um até Novecentos e noventa e nove mil Novecentos e noventa e nove Praticamente um milhão Em inglês, então nessa Aula de número cinco no curso de Inglês no Youtube, nós vamos aprender Sim, muitos números Em inglês, numbers in English, ou seja, se chegou Até aqui, por favor, compartilha Se chegou até aqui, por favor, curta e Comenta, se inscreve no canal E vamos juntos aprender inglês Let's start Numbers In English, né? Os números Em inglês, né? Numbers In English, então nós temos Os números que normalmente Nós aprendemos na escola, né? Quais são eles? One Two Three Four Five Six Seven Eight Nine Ten De um a dez São os números bem facinhos, né? Pra gente aprender, né? Ó One Two Three Four Five Six Seven Eight Nine Ten São esses dez números Mas se você consegue aprender Esses dez números Sim Você é capaz de aprender Até praticamente um milhão Então Vamos lá Compreender isso Ó Se chegamos até o número dez Do onze ao dezenove A gente vai ter a faixa do Tim Tim Olha só Tim 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 Ah, professor O que é que isso representa? O que é que isso significa? Significa Adolescente Em inglês E por assim ser A gente tem entre treze e dezenove anos, né? A idade de adolescente E aí a gente tem o que, ó Eleven E twelve Eleven Onze Twelve Doze Agora vamos ver como é treze, ó Thirteen Fourteen Quatorze, né? Fifteen Sixteen Seventeen Eighteen Nineteen, né? Então nós temos, ó Eleven Onze Twelve Doze Thirteen Aí a gente já tem treze Fourteen Quatorze Fifteen Quinze Sixteen Dezesseis Seventeen Dezessete Eighteen Dezoito Nineteen Dezenove Então perceba que você tem toda uma estrutura, né? Olha só como é que a gente vai usar isso no próximo slide, ó A gente agora tem os números chamados de décimais, ou seja Twenty Twenty Thirty Ou Thirty Né? Eu prefiro falar thirty Forty Fifty Sixty Seventy Eighty E Nineteen, né? Ou algumas pessoas vão falar aqui Nine Ou Eighty Né? Mas isso aí é uma pronúncia para um pouco mais avançada, né? Vamos com calma Nós temos Twenty Twenty, né? É muito mais comum ouvirmos o que? Ao invés de twenty Alright? É mais comum a gente ouvir twenty do que twenty E aí a gente vai ter aí agora thirty Thirty Nós temos forty Forty Fifty Fifty Sixty Sexty Seventy Seventy Eighty Eighty Ou Eighty Né? Ninety Ninety Ou Ninety, né? Basicamente, o que são isso? Vinte Trinta Quarenta Cinquenta Sessenta Setenta Oitenta Noventa É isso? Agora Qual é a lógica daí? É só você olhar a estrutura do slide anterior Olha só Twelve Você modificou o que? Colocou agora o y no final Thirteen Mudou o que? Agora virou thirty Né? Fourteen Passou a ser forty Fifteen Passou a ser fifty Sixteen Passou a ser sext Né? Seventy Passou a ser Seventy Né? Eighty Passou a ser Eight Ou seja Ninety Ninety Né? Basicamente, a estrutura é a mesma Agora Quando fica nesse sentido Aí a pessoa pode dizer Ah, professor Então eu já aprendi aí De um até noventa Olha Eu diria que de um até noventa e nove Você já aprendeu Em inglês Então olha só Ah, professor Mas os números fracionados Olha só Como fica Se eu for falar, por exemplo Vinte e um Twenty One Vinte e dois Twenty 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 Três Twenty 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 Fort Agora se eu for falar Trinta e um Thirty 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 Fort Né? Agora quarenta e um Forty One Forty Forty Twenty Né? Quarenta e três Forty Thirty Cinquenta e um Fifty One Se eu falar Sessenta e um Sixty One Sessenta e dois Sixty Two E por aí vai Consequentemente Né? Olha só Seventy One Seventy Two Eighty One Eighty Eighty Two Ninety One Ninety Two Ninety Three Né? Você tem toda uma lógica Né? Você precisou aprender o que? Principalmente de um A Dezenove Né? Você aprendeu aí De um a dezenove Você vai matar a charada De todos os números Em inglês É basicamente Isso Let's go Quando a gente chega Na casa De centenas Né? Nós vamos usar Essa palavrinha aqui Ó Hundred Ó Olha a pronúncia Hundred 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 Então nós temos o que? One Hundred Two Hundred Three Hundred Four Hundred Five Hundred Six Hundred Seven Hundred Eight Hundred Nine Hundred Ou seja Basicamente o que nós temos aqui? Nós temos uma sequência exata, né? Do um ao nove Usando somente a palavra Hundred Quer dizer Centenas, né? Ou centos, né? Nesse sentido aí nós temos, ó One Hundred Como cem Two Hundred Duzentos Three Hundred Trezentos Four Hundred Quatro Centos Five Hundred Quinhentos Basicamente são esses os nossos números Então, olha, você já aprendeu até o número novecentos Como é novecentos em inglês, ó Nine Hundred Nine Hundred Novecent Olha, em poucos minutos aí, em menos de oito minutos, nós já aprendemos tanta da coisa, tanta da coisa mesmo, mas não para por aí, vamos dar seguimento A nossa aprendizagem da língua inglesa Quando falamos em números fracionados, precisamos compreender essa palavrinha que é And And Que é em inglês Ela vai ser a mesma coisa que a gente usa em português Que significa E Algumas pessoas vão falar que é E, né? Mas é o mesmo sentido, né? Olha só Quando a gente diz Cento e onze Cento e onze Em inglês, como é que fica? One Hundred Cento And Eleven And Eleven, né? Olha só O uso do Do and Aí, ele é justamente para o quê? Para falar que é E Ó E onze One Hundred And Eleven Agora, quando a gente vai falar, por exemplo, duzentos e um Two Hundred And One Two Hundred And One Né? Duzentos E Um Agora, esse número aqui, ó Esse número A gente vai sempre usar Perdão, essa palavra and Vai sempre usar no caso Antes No caso Do último número Exceto para números decimais Exemplo, ó Olha só Quando a gente for falar, por exemplo, quatrocentos e cinquenta e nove Tá vendo aí? Um slide Quatrocentos e cinquenta e nove Como é que nós podemos dizer em inglês? Four hundred and fifty nine Four hundred and fifty nine Four hundred and fifty nine, né? De quatrocentos e cinquenta e nove Perceba que ficou o quê? O and Antes de cinquenta e nove, né? Aí, no caso, quando é esse número assim Decimal A gente não usa o and no meio A gente usa o quê? O ifen Usa o ifen Alright? A gente usa o ifen Next Quinhentos e cinquenta e cinco Five hundred and fifty five Seiscent e setenta e oito Six hundred and seventy eight Seiscent e dez Seven hundred and ten Eight hundred and eighteen Nine hundred and ninety-nine Perfeito, perfeito Até aqui você conseguiu aprender o número novecentos e noventa e nove em inglês É ou não é para comemorar Então, ó Vamos aprender agora como falar mil Nós vamos falar thousand Thousand Ó, olha a pronúncia, ó Thousand Então, como é mil em inglês? One thousand Dois mil em inglês? Two thousand Três mil em inglês? Three thousand Quatro mil em inglês? Four thousand Five thousand Six thousand Seven thousand Eight thousand Nine thousand Ten thousand Ó, se você aprendeu de um a dez Você agora já aprendeu de um a mil Né? De um a dez mil, na verdade, né? Que é ten thousand Ten thousand Muito, muito fácil E eu acredito no seu potencial Eu acredito que você conseguiu captar essa ideia E aprender aí de um a dez mil Mas não para por aí Não para por aí Nós vamos falar agora sobre números fracionados na casa dos mil Como é que eu digo, professor? Dois mil e um Nós vamos falar o quê? Two thousand Anyone Two thousand Anyone Dois mil Duzentos e um Two thousand Two hundred Anyone Two thousand Two hundred Anyone Cinco mil e cinquenta, professor Olha só Five thousand Seis mil e sessenta e seis Seis thousand And sixty-six Oito mil Cento e onze Eighty thousand One hundred And eleven Eu peço que vocês Considerem essa palavrinha aqui, ó Que ela quer dizer Hundred Mas aí é um erro de digitação Então One hundred And eleven Nove mil Novecentos e noventa e nove Nós podemos falar o quê? Nine thousand Nine hundred And ninety-nine Né? Nine thousand Nine hundred And ninety-nine Né? Basicamente aí, ó Muito fácil mesmo Então Vamos agora Aprender a ele O número que eu prometi Lá no início da aula Como é que nós podemos falar Novecentos e noventa e nove mil Novecentos e noventa e nove Nós podemos falar como? Nine hundred Ninety Nine thousand And nine Hundred Ninety Ninety Capitou aí? Did you get it? Ó Vamos lá, novamente, ó Novecentos e noventa e nove mil Novecentos e noventa e nove Né? Faltando apenas um número Para entrar na casa dos sete dígitos, né? Então nós temos aí o quê? Nine hundred Ninety Nine Thousand And Nine hundred Ninety Ninety Muito, muito importante esse número Porque se você consegue captar essa informação E aprender corretamente como pronunciar esses números A ordem certinha Sim, cara, você está no caminho certo Então vamos lá Repetindo mais uma vez Nine hundred Ninety Ninety Thousand And Nine hundred Ninety Nine Very important For us You have to Estudar The numbers All the time All the time Don't forget About it Ou seja, não esqueça disso Você tem que estudar o tempo todo Os números Estudar Estudar as coisas básicas Sempre estuda aquilo que você já sabe E reforça estudando com coisas novas Então Eu gostaria muito De um feedback Então vamos mais Para esse slide Com o exercise Exercise Ou seja Eu gostaria muito De que vocês Usassem os comentários Para escrever Por extenso Como é que ficaria Em inglês O número 369 999 3003 25 mil 200 mil 500 mil 998 mil 999 São esses números aí Eu acredito Que se você conseguir escrever Esses números Por extenso Corretamente Sim Você já está No caminho Correto Ou seja Você já está No right way Ou seja No caminho Interfluência So guys That is all Folks See you Next class 10 10 10 10 10 11 11 11 16